Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e no vídeo de hoje eu vim aqui fazer expectativa versus realidade fotos do Instagram. Então, vamos começar! Ai, vou tirar uma foto aqui pra postar no meu Insta que já faz um mês que eu não posto foto. Deu, tirei várias, vai dar alguma, com certeza. Ai, vou tirar uma foto aqui pro Insta que já faz dois dias que eu não posto foto, galera. O que que é isso? Deu, deve ter ficado ótimas. Ai, vou postar essa foto, ficou bafo. Ai, vou escrever uma legenda, assim, bem, ó. Olha só, botei uma legenda bafo. Ame o que você faz Ame o que você faz e faça o que você ama. Vou postar aqui uma foto no Instagram, cara. Que foto bafo. Isso aqui, ó. Tá linda. Vou botar aqui no filtro. Telefone, assim, bem, ó. Combinando. De boia aqui, suave na nave. Na nave. Cara, acabei de postar com a tua bafo no Insta. Faz dois minutos que eu postei, botei uma legenda, ó. Ótima. Vamos ver quantas curtidas tá. Não acredito. Já tá com 13 mil curtidas. Falar no grupo. Oi, gente. Vocês não sabem. Minha foto tá com 13 mil curtidas. Orra, vamos ver aqui. Postei uma foto no Insta. Aqui, ó. Deu, cheguei. Internet ruim, hein? Orra, tá com 12 curtidas. Humilhei. Chama todo mundo. Dois dias que eu postei a foto, já tá com 12 curtidas, sim. Humilhei. Bom, galera, esse foi o vídeo. Cliquei muito, muito em gostei. Se inscreva no canal aqui embaixo pra não perder nada. Que vem muitas novidades por aí. Me sigam nas minhas redes sociais e compartilhem com seus amigos. Não esqueçam de assistir ao último vídeo. Um beijão e fui. Olá, Louros. Boa tarde, bom dia, boa noite. Ai, só hora tudo suave.